Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estou bem também, vamos nos ficar para mais um vídeo no nosso canal aqui. Espero que você esteja gostando desse novo formato que eu estou fazendo, na parte do entretenimento. Se inscreva no canal aí, dê o seu comentário, dê o seu jóia e vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? E o que vamos falar hoje? Rapaz, de repente Naldo. É isso, de repente Naldo. Você não consegue acreditar, cara, nas peripécias que esse cara fica falando por aí e a gente acredita, tem gente que acredita, tem gente que duvida, tem gente que fala que é mentira e tal. Tem uns negócios absurdos, igual esse primeiro vídeo que vamos ver aqui dele, ele convidando a Gisele Bint, Gisele Bint, para participar do carnaval 2023. O Naldo, não, não foi o cachê de 2 milhões que ela recebeu não, quem convenceu a Gisele Bint de passar o carnaval aqui, foi o Naldo. E ele conta isso aqui para a gente, vamos lá ver como é que é essa resenha aí. Tem uma galera chamando a Gisele, a Brahma chamando a Gisele para o carnaval, mas quem chamou fui eu. A gente virou amigo, para desde essa época que a gente fala, troca uma ideia e eu chamei a Gisele para vir para o carnaval. Pô, o maluco ali, cara, o maluco ali, acho que é da Angola, Moçambique, não sei de onde o maluco é, moleque maluco que está aqui no Brasil, que fez sucesso, está fazendo sucesso para caramba. Nenhum cara acredita, cara, o cara não é nem do Brasil, lógico que a Gisele Bint é mundialmente conhecido, o cara não é nem do Brasil, que nem o cara acredita. A Brahma chamou a Gisele para vir, mas quem chamou fui eu, quem está trazendo ela fui eu, você vai ver amanhã. Pô, esse cara é mentiroso pra caralho, só que eu, eu já trocava ideia com ela, tu tá rindo por causa de que, caralho? Caralho, nem os caras aguentam, velho. Olha, mentiroso pra caralho. Tô rindo de rato, ah, porra, tá, você que tá falando que eles são mentirosos? Porra, mas o cara mete essa, fala, quem que convidou a Gisele? Ah, não dá, mano. Bom, galera, olha, todo mundo tá ansioso pra saber como é que vai ser esse meu encontro com a Gisele, ela acabou de me ligar, tá tudo certo, Tô aqui, ó, na entrada de onde chegam as vans, esperando a minha amiga G. Não, pera. Esse meu encontro com a Gisele, ela acabou de me ligar, tá tudo certo, tô aqui, ó, na entrada de onde chegam as vans. Tá, Gisele Bint, uma das modelos mais caras do mundo, tá esperando uma van. Não, calma aí. Eu vou tentar repetir pra eu entender. Gisele Bint, uma das modelos mais caras do mundo, Está esperando uma van. Só pra entender aqui. Tô esperando a minha amiga G. Fã, que chique. É a nossa mulher, é a G que tá linda? Tô aqui, ó. Ó, tudo funcionando. Estamos com o camarajé número um. Alba na área. Narra a foto dele aí. Beleza, tem a foto. Pô, o cara... O Naldo é artista. Artista, entre aspas, né? Fez sucesso no Brasil. Fez muito sucesso aqui no Brasil, lá pra 2011, 12, nem sei, 2012, 13, negócio assim. Só que enchia o saco. Aonde você ligava a TV, tava o Naldo. Enchia o saco. Eu tomei raiva, raiva, de citar o de Naldo. Porque enchia a porcaria do saco. Era aquela tal música de água com coco, sei lá, água de coco com uísque, Red Bull, Red Label. Só que porcaria era aquela. O cara enchia a porcaria do saco. Era só isso que eu sabia do Naldo. Enchia o saco e tinha uma música enjoada que tocava o tempo todo. Ó, o cara se torna famoso. Beleza. Igual a Anitta, ficou famosa. Igual a Ludmilla, ficou famosa e tal. A mídia espalha pra tudo quanto é canto. Não tem como você ficar famoso. O mendigo ficou famoso. O mendigo ficou famoso aqui no Brasil. O mendigo tava lá degustando a mulher do cara. A mulher com surto psicótico e tal. O mendigo estava lá degustando a mulher do cara. E o mendigo ficou famoso. Brasil, irmão. Brasil. Brasil. A Geisa Ruda, por causa de um vestido vermelho, é uma mulher famosa. Você não sabe qual é a qualidade que ela tem, mas ela é famosa. Por quê? Por causa da porcaria no vestido vermelho. Enfim, um fã aqui. O Naldo tirou foto, diz ele bem. Ah, é mais um fã. Eu vou tirar foto com ele aqui. Enfim, pode acontecer e tal. Mas, enfim. O Fred Joe sai do carro ali, a gente atravessando a rua aqui. O Naldo diz que curtiu o boate sem camisa junto com o Snoop Dogg. Logo depois de ter sido chamado de Michael Jackson, um Brasil... Ai, cacete. O que isso vai dar, bicho? Aqui. A gente chega na... Temos de frente, mano. Sem combinar coisas de louco, assim, né? Sem combinar. Ele... Caralho, Naldo, meu irmão! Ah, mano. Ah, mano. Na moral. Bah! Seguinte. Open the door. Please open the door. Diz Michael Jackson, Brasil. Ó. Pô, Snoop. Meteu essa? Tem gente que fala que eu pude isso com o Snoop Dogg. Na moral. Eu já tinha meu cabelo grande já, cara. Eu fazia trança e tal. Tem gente que fala que eu pude isso com o Snoop Dogg. Pô, nada a ver, né? Pô. O cara tem dinheiro pra caramba. O cara tem talento pra caramba. E, pô, o Snoop Dogg meteu essa? Ele comparou, simplesmente, um dos maiores cantores dançarinos do mundo, da história da humanidade, ele usou o nome Michael Jackson pra se referir a Naldo. Depois a gente vai ver um vídeo aqui do Naldo dançando. Aí você vai achar que, pô, é sacanagem, cara. Comparar Michael Jackson, um baita talento, canta, dança, faz de tudo. O cara revolucionou o mundo dos clipes musicais com thriller. Comparar com Naldo. Mano, aí ele me chama, me sai pegando a mão, ele entrando dentro da boate, caralho, mandando abrir todo mundo, pá. Ficou eu, Fat Joe, o Three Songs, o Snoop, em cima do palco. Bom, aqui, ele é conhecido do Fat Joe, né? Foi um dos cantores de rap aí dos anos 2000 aí, 90, 2000, que fizeram sucesso, que fez sucesso pra caramba também. Já vi muito clipe dele e tal. Eu já vi vídeo do Fat Joe citando aí o Naldo, até mesmo pro Chris Brown, que é uma outra treta que tá rolando também aí, que o pessoal fala que o Naldo fala que o Chris Brown, é amigão dele, amigão mesmo e tal, essa parada toda. Snoop Dogg, Three Songs, eu e Fat Joe. Caralho. Aí eu abri um pouco a camisa, ela ficou bolada comigo, eu dei uma merda. Porque eu abri, eu fiquei, mano, eu me senti um gringo. Não, ele ficou muito empolgado e aí ele esqueceu que ele estava acompanhado. Porra, e a mulher ainda ajuda, tá ligado? A mulher ainda ajuda no caô. Sei lá, cara. Se ele não for um mentiroso, ele é um baita gênio. que ele pega coisas fragmentadas e transforma em um pedregulho. Uma lasquinha de pedra e transforma em um pedregulho. Entendeu? Tipo assim, ah, aconteceu. Pode ter acontecido de uma forma e ele tá contando de uma forma totalmente exagerada. Pode ter acontecido. Não estávamos lá pra ver. Não podemos duvidar. É estranho, é estranho. O cara pega e sai contando um montão de coisas assim, aleatoriamente e tal. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Pode ser um caô dele. Pode ser um caô dele. Pode ser mentira dele. Enfim, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Mas assim, se ele não for um mentiroso, é um baita gênio. Pra voltar à mídia, ele só voltou à mídia, essa ascensão à mídia aí por causa desses contos que ele coloca aí que beira o absurdo. Então, pro cara voltar à mídia, o cara conta esses caôzinhos assim, tal, o repercorte e tal. Que repercutiu, cara. Tá aí meses e meses eles repercutiram nessas paradas aí, essas peripécias dele aí. E garrafa de champanhe, explodiu champanhe, abri na camisa. tô no bagulho, botei pra fuder, tô com os caras em cima do palco aqui, mano, e tal, e a boate pica lá em Miami. Amarraram meu cunhado. Pô, isso aí é braba. Vem virar na minha casa toda, levaram muito dinheiro meu. Eu acho que a mulher já tá até acostumada já, cara. Ela nem esboça nenhum tipo de reação, já tá acostumada, já sabe o roteiro, né? É que sei lá. Levaram o Rolex, meu rei, levaram o cordão de ouro, levaram três caixas de relógio que eu tinha. Que isso? Mano, levaram mais de cinco milhões, meu. Que isso, cara? Já me cutucou, pronto. Caiu o bagulho. Não, mas caraca, é muita coisa. Caralho, é apelido. É. Caralho, é apelido com o bagulho. Mas posso perguntar uma coisa? Aí, aí. Fala, desgraçado. Como é que é? Claro que eu olho. Quem fala a verdade não merece o cachigo. Porra. Claro que eu olho. Eu ganhei um, eu conheci um lugar em Los Angeles, da Nike, que a Nike me levou lá. que foi outro momento foda pra mim. Porque eu sempre fui fã da Nike absurdamente. Eu vou contar, preciso contar essa história rapidinho. Eu não tinha... Ué, isso aqui acho que é a parada da Nike, né? Do tênis. Porra, mano. É, foi uma infância difícil, mano. E aí eu comprei uma camisa da Nike original, mas usei tanto, 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 que depois a camisa, né, deu ruim, e aí eu comprava outras, mas aí eu recortava os fosso e costurava nas camisas. Tá ligado? Porque não dava pra comp... Pô, além de cantor, compositor, dançarino, ainda costureiro, hein? Como é que ele vai recortar um bagulho, colocar em outro pano e ficar perfeito, sem ninguém repara que aquele é uma costura? Pô, pode demandar uma costureira a fazer isso? Mas pô, cara, umas paradas aqui. Comprar original, né, mano? Hoje, porra, cheio de réplica, o cara, mas na época não tinha. Fiz isso de clube já também. Tá ligado? Então eu comprava qualquer camisa, mas costurava... Mano, eu contei isso pros caras da Nike, os caras choraram. Ah, na moral, cara... Na moral, eu sou muito fã da AMD. Eu sou muito fã da AMD. Eu vou lá no escritório da AMD, sei lá onde, lá no Vale do Silício e tal, vou chegar lá, poxa, eu sou fã da AMD. Eu sou tia um Atlon. Eu sou tia um Atlon. E uma... Uma Heidel 6850. Mas eu gosto tanto da AMD, não tenho condições de comprar. Eu não posso fazer um upgrade no meu computador, porque eu não tenho um dinheiro e tal. Vou contar a história dessa pros caras da AMD lá, pra ver se eles me dão... Todo ano me dão um PC Game. Toda vez que eles lançarem aí um processador novo, um Ryzen 9, e tal. Pode ser um Ryzen 7, eu não esquento a cabeça, pode ser um Ryzen 7. Uma RX, seis mil e alguma coisa, sete mil e alguma coisa. Eu não esquento a cabeça, não. Pode lançar e tal. Eu vou chegar lá, vou contar uma história dessa, e vou chorar, cara. Vou chorar mesmo desesperadamente, pra eles me darem todo ano um kit. Será que funciona? Falei, mano, eu amo a marca. Faz parte da minha vida, de fato. E eles me levaram a um lugar, se chama Lugar Especial, pra pessoas especiais. O nome desse lugar se chama Manicômio. Mangá Especial. Pra pessoas especiais, cara. É Manicômio, cara. Sei lá. Ai, caramba. Minha mulher é prova disso. É pau no cu de quem fala que é mentira. Pô, mas ele já sabe, cara. Ele com a carinha dele, ó, sem vergonha. Seu sem vergonha. Seu sem vergonha pra caramba, cara. Ele já conta as paradas, já... Tendo a certeza que o negro vai chamar ele de mentiroso. Entendeu? Pô, mano. Não pode filmar, não pode tirar foto. Por que será que não pode filmar nem tirar foto, hein? Um lugar especial pra pessoas especiais. Você acha que a pessoa não vai guardar a recordação pra ela? Depois ele fala assim, olha, eu tirei foto e tal, tal, tal. Mas eu não posso divulgar as fotos. Pô, mano. Pô, mano. Aí escorregou, hein? É um lugar incrível lá em Santa Mônica. E aí, vou resumir. Porra, saí de lá com 10 bolsas, mano. Eles ficaram, pode pegar o que você quiser. Ai, sério? AMD? Olha, AMD. Sou muito seu fã em AMD. Eu quero aí o Ryzen 9 aí, com a placa-mãe top de linha. Tá? Um RX 7000, alguma coisa aí. Que ele já lançou a linha 7000 da RX, placa de vídeo. Eu quero aí. Se vira aí, mano. Você é nosso e tal. E aí eu cheguei em Miami, quando eu fui conhecer o Lebron, com o Nike, o Lebron 12 no pé. Só que com uma cor que o próprio Lebron olhou pro meu pé e falou, caralho. O Maurício ali, essa risada do Maurício. Tipo, ah, caô, velho. Caô. Pô, a rapaziada do Lebron, tipo, mas o que é isso, cara? O que é ele? Como é que ele tem isso? Nem você tem. Pô, o Lebron, ele tem uma marca de tênis lá. E lançaram a marca de tênis do Lebron, que nem o Lebron tem. Nem o Lebron sabia dessa marca de tênis. Tipo assim, ele, a marca é dele. Tipo assim, alguém precisaria da aprovação. Ele precisaria da aprovação. Ah, gostei, gostei, eu quero usar e tal, tal. Ou alguém da família dele ia receber. Não. O primeiro a usar o tênis não foi nem o Lebron. Foi o Naldo. Que tá sumido aqui no Brasil. Que ninguém esquentava, cara. Nem lembrava de quem era Naldo aqui no Brasil. Entendeu? Mas não. Ele começou a contar umas histórias aí no YouTube. Aí os podcasts que começou a chamar ele porque tava dando hype. É isso, cara. É isso. Uma hora vai acabar essa onda do Naldo. Subiu, né? Tá no pico. Lá em cima, né? No ápice. Uma hora essa onda vai baixar e ninguém vai esquentar mais que o Naldo. Foi um rio que passou em nossas vidas. Então, nem o Lebron tinha um tênis. Nem o Lebron tinha um tênis. Nem o Lebron sabia da existência do tênis. Da cor daquele tênis ali. Mas o Naldo tinha. Então eu tenho essa coisa do tênis. É marcante pra mim. Hoje, de qualquer forma, eu olho. Aí ele chega. Mas porra, fuck shit. Caralho, é o Naldo? E aí foi soldar uma... Pô, mano. Assim, mostra uma foto. Aqui. Naldo e Chris Brown. O Chris Brown tá ali todo tranquilo. O Naldo tá... Nossa, aqui é o cara e tal. Olha o cara aqui. Pô, quantos fãs o Chris Brown tira foto? Por dia, por ano, por mês, por semana? Quantos fãs tiram foto com ele? Entendeu? O Naldo seria só mais um pra tirar foto. Pode ser brother? Pode ser brother. Um pode ligar pro outro de noite e um chorar pro outro e tal. Mas, mano... Aí ele chega e fala... Porra, fuck shit. Caralho, é o Naldo? Ah, para. Para, velho. Para, é sério. E aí foi soldar uma casa. Cabia 500 pessoas. Caralho, é o Naldo que tá aqui? Porra. Fucking shit. Caralho, o maluco meteu essa. Eu acho que o Naldo trancou na hora ali. Caralho, eu tô falando do Chris Brown. O Chris Brown aparece aí. Não é o Chris Brown. Caralho, velho. Pô, os caras meteram essa. Pegaram o sósia do Chris Brown. Pô, velho. Pô, mas lógico que ele assustou. Ele tá contando o maior caô ali. Aí aparece o sósia do Chris Brown. O Chris Brown falou... Ih, a casa caiu. E aí, como é que faz? Porra, você tá ali, cara. É busy. Você tá ali, Chris. Você tá ali, Chris. Tem essa aqui do Popó também. Vamos ver como é que foi essa resenha. Entendi, entendi. Tá treinando há muito tempo? Tô há cinco meses. Porra, não vai começar com Popó, né, cara? O Igor já pegou. O Igor, cara... O Igor... O Igor... Ele já pegou a parada ali do Naldo. Ele já pegou a parada ali. Já falou, não vai meter a do Popó, hein? Fala com ele lá no final do ano. Chame ele, mas ele correu. O Popó correu. É. Tá. O Popó correu do Naldo. Você mentira, hein, Naldo? Não, não, não. Ele falou... Não, juro. Pô, Popó, liga pra ele aí. Liga pra ele. Não é mentira. Ele falou que eu tinha que chamar o Bambam. Cara... Ele falou... Não, não. Você é muito grande, Naldo. Pode ligar pra ele. Sabe o que vai ficar bom pra você, Naldo? É Bambam. É, bro. E aí, Popó, tudo bom, cara? Tá ocupado? Não pode falar. Se liga, eu tô com um Naldo aqui, cara. E ele tá me falando aqui que, porra, te chamou pra uma disputa aí de boxe, caralho. E tu peidou, irmão. Que porra é essa? Ele não aguentou o pau na boca, não. Caraca, velho. Will, Will. Will, Will. Will Smith te dá uns tapão, hein? Pode ir, que você quebra ele tudo. Você falou o cara pra eu chamar o Bambam, né? Ele falou, não, comigo não. Vou chamar o Bambam. Quem vai? Você quebra de tudo, acho. Tô pensando, ele. Tamo nos treinos. Caraca, velho. Os caras botam pilha ainda, bicho. Os caras botam pilha ainda, irmão. Na moral. E pra fechar, lógico que eu não vou deixar a música aqui. Vamos apreciar esse artista completo, cantor, compositor, dançarino, costureiro e lutador de boxe. Olha que maestria na dança. Olha que leveza pra poder dançar. Olha que perfeição. É um bailarino isso aí, cara. Isso aí é... Cara... Eu te falo, cara. O Will Smith tem que fazer o filme do Naldo. Assim como o Naldo já disse. Olha só que leveza pra poder dançar, pra poder se soltar. É um artista completo, cara. É um artista... Canta, dança. Mas o que? Eu nem sei mais, cara. O que é isso, cara? Minha sobrinha sabe fazer essa parada aí. Olha ali, faz o jacarezinho com a mão. Olha lá, o jacarezinho. Ah não, não foi agora não. Minha sobrinha faz isso aí, ó. Quando ela tá brincando de chão quente e tal. Pô, nem o Chris Brawl faz isso, cara. Olha aí, ó. Passas de dança difíceis. Nem os b-boys fazem isso aí. O cara é incrível, cara. Olha que maestrigue pra poder dançar. Que soltura do corpo. Que malemolência que ele tem. Não, ele é incrível. O cara é incrível esse cara aí. Eu fico... Admirado com esse espaço de dança que é difícil, cara. Isso aí você tem que ter muita coordenação motora. Olha, caiu também, ó. Olha, caiu. Você tem que ter muita coordenação motora, cara, pra fazer isso aí. Não é qualquer um que faz. Você acha que o Michael Jackson vai fazer isso aí? Acho que não. Olha só. A desenvoltura dele. Olha só que... Você acha que o Michael Jackson ousaria fazer isso aí? Ai, gente... De repente, Naldo. É isso aí, né, cara. Fazer o quê, né? Deu que eu tô errado. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí, deixe o seu joinha também, beleza? Beleza? E tamo junto e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí